Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulha Empreendedora, mas eu vim aqui de comprinhas pra casa, comprei isso no mês, faltava comprar leite, e aproveitei o dia D, né, hoje sábado 7 de novembro do dia por cento, mercado que eu hashtag amo, né, e comprei as coisas que estavam faltando pra casa, né, já deixei algumas coisas também na reserva, digamos, no estoque, que tava bem em conta, bem barato, e provavelmente nos outros mercados eu não ia achar um preço tão bom quanto o que eu achei hoje lá no dia D, tinha muita oferta, gente, tinha arroz, arroz por R$17,99, tinha gente que tava levando, tipo assim, 5 sacos, 5 fardos de arroz, é muita coisa, que o limite máximo por pessoa era 4 pacotes ou 24 unidades, né, de algumas marcas, e tava bastante barato também, era o leite, que tava, pelo clube de dia, tava dando R$2,75 o litro, aí eu já comprei 3 caixas, porque vocês sabem, né, gente, eu tenho um bezerrinho aqui em casa, de 2 anos e 4 meses, então vai muito leite, e aí eu comprei as coisinhas, vou mostrar pra vocês e quanto que deu no final, tá bom? Mas, gente, eu comprei 3 caixas de leite da marca Dia, tava R$2,75 a unidade, saiu R$33, acho que é R$2,79 a unidade, saiu R$33 e uns quebradinhos a caixa de leite, aí o papai higiênico também tava na oferta, tava R$13,90, esse aqui vem 16 rolos, né, 16 rolos, e ele é fofinho, né, gastos, né, tipo, se é uns gastos que vai pro lixo, mas faz o que tem que comprar, né, comprei essa margarina aqui pros doces, da Kleibon, que é muito boa, sem sal, tava R$2,99, eu já comprei duas já, que a minha tá quase no fim, pra casa também já tá, só tem o restinho da Kleibon na geladeira, comprei duas, a Kleibon tava R$3,99, gente, o preço dela nos mercados aqui perto é R$7,00, então tava super compensando, prima relmas pra deixar no estoque, né, que já abrimos a última que tava no estoque, a relma saiu por R$4,00, deixa eu só confirmar aqui, pra falar se eu precisar, fechem pra vocês, R$4,89, tá, a relma também tava em oferta, geralmente eu pago R$6,00 e pouco, o assolão tava R$1,75,00 também no clube dia, o tangue tava baratinho, levava R$6,00, pagava R$5,00, saiu por R$0,82 centavos cada, eu comprei cinco suquinhos, pra deixar no estoque, que já só tem dois lá, aí lá no dia também eu comprei açúcar cristal de 5kg, paguei R$11,00, R$11,00, e cadê o valor? R$11,39, isso, R$11,39 nesse pacote de 5kg, tá barato, porque nos lugares aqui, nos mercados mais perto de casa tá R$15,00, R$15,00 e pouco, então tem lugar, a gente tem que pesquisar, e a gente compra, quando vê oferta boa, a gente compra pra deixar em casa, né, porque depois quando você vai ver na outra semana tá o dobro do valor, comprei farinha de trigo pra empreender, né, uma pra casa e duas pra empreender, tava R$2,89 essa farinha do dia, é muito boa, comprei três pacotes, molho raiz, gente, esse é um molho, eu amo esse molho raiz tradicional, muito bom, tava em oferta também, o molho raiz tava por R$1,79, e R$1,79, comprei três, aí eu fui lá no Pontel, né, porque lá no Pontel só que vende o Café Moraes, que também tava em oferta hoje, tava por R$6,49, e um da Noni desse pro Arthur, porque aqueles da Noni em vermelho, gente, o Arthur não tá comendo mais não, não quis não, eu que tô comendo, aí esse liquidozinho eu coloco no copinho, aí ele bebe, esse aqui tava R$2,99, da Nestê, também tava em oferta hoje, que os mercados têm ofertas, tem mercados que entram em oferta na quinta, que é no dia por cento, a oferta é quinta, sexta, sábado e domingo, só que hoje era dia D, então a oferta é só hoje. No Pontel entram as ofertas sexta, sábado e domingo e segunda, ficam os quatro dias de ofertas, e assim vai, quarta-feira no Pontel é quarta-feira da carne, barata, quinta-feira é do hortifruti mais em conta, vocês veem aí que praticamente eu vou toda semana no mercado, mas espero agora que finalizadas as compras desse mês de novembro, tudo que tava faltando, já tá tudo ok, o leite tá ok, então, em nome de Jesus, não vai faltar mais nada, não vou precisar ir no mercado tão cedo, né, gente, porque vocês veem aí que eu vivo no mercado, procurando oferta, porque, vocês sabem, né, esse período que a gente tá passando, as coisas tão subindo muito rápido, né, o salário mínimo sobe uma vez por ano, gente, os preços sobem por semana, eu acho isso um absurdo, fora que, tipo, que nem, ó, um leite tá R$2,75 hoje, mas nos mercados normais tá R$4 e pouco, né, tipo assim, você vê o salário mínimo sobeu R$20 por ano, não dá diferença a nada, tipo assim, a gente tá comprando menos, gastando mais, então, tá passando sempre, né, no... raspando, né, nos valores, nos orçamentos, que nem já estourou o orçamento esse mês, o total da compra deu R$174,80, né, dessas coisas todas, extrapolou o orçamento em R$130,00, que a meta máxima é R$400 por mês, então, né, deu um valorzinho aí mais alto. Então, mas graças a Deus, né, Deus tá dando condição da gente poder ir lá fazer nossa compra, né, pagar a vista no dinheiro, e poder manter nosso, né, nosso... nossa dispensa, né, cheia, né, pra não nos faltar nada nem pra nós, nem pros nossos filhos, nem pros nossos familiares, graças a Deus, né. E também, às vezes, poder ajudar o próximo, quando a gente consegue também, né, gente. Bom dia, pessoal, hoje já é segunda-feira, hoje o dia tá sol, tá quente, tá calor, mas tá ótimo, glória a Deus por isso, né. Tô lavando roupa do Arthur, gente, porque esses dias que eu postei, né, o blog da Faixina Geral, eu lavei roupa nossa de casa, do Arthur foi acumulando, porque eu gosto de acumular bastante do Arthur pra encher uma máquina, né, pra lavar de uma vez, pra economizar energia, água e tempo, né. E aí, gente, eu tô dando uma organizada aqui na cozinha, que tá tudo sujo, eu fiz faixina aquele dia, depois é só varrer a casa, então o chão tá sujo, tá tudo sujo, tudo sujo. Aí, ontem eu fiz vídeo pra você mostrar os tapoers, eu organizei todos os armários dentro, mas eu nem mostrei pra vocês. Os armários tudo arrumadinho dentro, organizado, ali também eu organizei tudo. Aí, ali, gente, onde que ficava? Aquela mão de bagunça. Tô assistindo muito o canal da Eide, então, que é minimalista, né, eu amo esses canais assim, então eu tô organizando, vou deixar as coisas, tento deixar a bancada sem coisas. Mas o que eu pensei? Ali, ó, na fiteira, eu vou fazer o cantinho do café ali, e essas coisas eu vou pôr ali no cantinho. E aí, eu já mudei umas coisinhas de lugar, vamos ver se vai ficar legal. Aí tem esse monte de louça aqui pra lavar, guardar. E aí, gente, né, gente, a dona de casa nunca para, nunca dorme, não respira. Arthur tá ali, gente, ele viu organizando os potinhos de coisa, aí achou um pirulito. Aí pegou. Mas ele já tomou café da manhã, agora são nove e quarenta e cinco. Oi? Verde. Verde, é verde. Acabou verde. Acabou verde? Não, ainda tem aí. Ele tá falando o pirulito verde, falei pra ele. E aí, eu vou limpar o fogão, tá um mojo. Então, bora lá limpar a casa de novo, porque é na segunda-feira, né? Segunda-feira também é o dia que eu faço faxina. Como eu fiz sexta, gente, geralzona, agora eu só vou fazendo, tipo, as últimas faxinas do ano, né? Eu gosto de limpar tudo dos armários, já limpei tudo, organizei. Tirar o que precisa ser tirado, depois eu mostro pra vocês se eu destralhei alguma coisa, tá bom? porque esse ano foi o ano que eu mais tirei coisa, tanto pra fazer desapego, vender, doar. Nossa, eu tirei muita coisa, muita coisa. Nossa, do Arthur, da cozinha, coisas tipo livros, tem um monte de DVD ali também que eu tô esperando alguém vir querer, né? Porque hoje em dia ninguém mais assiste DVD, tem bastante DVD evangélico ali de pregação e a gente tá doando porque a gente não tem DVD mais, né? E a gente quase assiste, quando a gente assiste, a gente assiste pelo YouTube, né? Pela TV. Então é isso aí. Bora lá que o dia só começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O Arthur tá ali brincando Tirei a mesinha dele Pus lá fora Dei uma lavadinha E agora a gente vai almoçar Toma de fome Ai gente Ficou tudo limpinho Graças a Deus Tô tão feliz Que já é meio dia 20 Agora já Tudo arrumado A casa organizada Minha agenda hoje Tô tranquila Tem um bolo pra um sábado Mas eu nem anotei ele ainda Essa semana Eu vou deixar só Pra fazer os encomendas Bolos e doces de encomendas Não vou fazer a pronta entrega Tem bolo gelado Na geladeira Que eu fiz ontem Então acredito que sai entre hoje e amanhã E já sai o restante que tem lá Então esse foi o vídeo Amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo Que Deus abençoe Seu lar, sua família Nunca deixe faltar a paz O amor, o alimento A fé, a coragem, a esperança A saúde, a determinação Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tô babando no meu cachinho do café